Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen E o rapaziada trazendo uma informação pra quem tem um Galaxy A11 a respeito do Android 12 One UI Core 4.1 Por gentileza, chega deixando o seu like, se inscreve, ativa o sino de notificação Pra poder fortalecer o nosso trabalho, ok pessoal? E vou mostrar pra vocês aqui agora essa informação O vídeo vai ser bem curto né pessoal? Porque é apenas uma informaçãozinha pra mostrar pra vocês Que já tá sendo testado o Android 12 no dispositivo, tá bom? Então se mais delongas, solta a vinheta e bora para o vídeo Bom galera, vou mostrar pra vocês aqui agora Quero mandar um salve aqui pro Manil Felipe Salles Ele que mandou aqui as informações pra gente aqui no nosso Instagram Inclusive o nosso Instagram tá sempre aqui embaixo Na descrição do vídeo pra você poder conferir Tá pessoal? E vamos lá galera, olha que legal Manil, o Samsung já está testando a One UI 4 para o Galaxy A11 Ele mostrou aqui o print né pessoal Que você pode ver que o Android 11 vai estar chegando combinado 2 no Galaxy A11 Né? Então tá aí ó, A11 5MU, BU 2CVG8, binário 2 E olha que legal a versão principal One UI grande Né pessoal? E aqui tá ó, Farmer de teste anterior Né? Então bem legal isso aqui Então pra quem não tá entendendo nada sobre isso aqui pessoal Isso aqui é uma informação de que o Galaxy A11 já está sendo testado O Android 12 e o One UI 4.1 Né pessoal? Então seja, vocês aí podem ficar tranquilos que ele vai sim receber o update O mais breve possível Então provavelmente logo logo já vai estar chegando alguma informação Mais recente pra vocês Pra gente poder publicar aqui no canal E logo logo também vai estar chegando aqui no Brasil Creio eu pessoal Porque a Samsung tá bem rápida nos seus updates Né? Tudo bem que tá tendo alguns atrasos aí no Galaxy A01 Acho que se não me engano o A02 normal Só que o A11 é bem mais Digamos assim, mais superior Né pessoal? Do que esses aparelhos um pouco mais simples Né? Então eu acredito que o Galaxy A11 Esteja saindo um pouco melhor Em desempenho, menos bugs No Android 12, né? Coisa que eu não tô falando que tá sendo ruim No A01, mas possa ser Né pessoal? Tem tudo aí Um hipótese de possa ser que esteja acontecendo Bugs, muitos bugs e tal No A01 Pra vocês aí que tem um Galaxy A11 Logo logo vocês vão estar recebendo O update do Android 12 One UI 4.1 Tá bom? Então galera, mais uma vez Mano Felipe, muito obrigado pela informação Pra você não perder nenhum vídeo novo pessoal Nenhuma informação nova aqui no canal Tem que se inscrever E ativar o sininho Se você já tem a inscrição aí Já tem o sininho O likezão Pra fortalecer o nosso trabalho Muito obrigado A todos que estão acompanhando o meu trabalho Tá pessoal? Pode comentar aí Que assim que possível Você tá respondendo a todos vocês Eu respondo a todos que o YouTube me notifica Tá bom? Vou lá no YouTube Studio E vou lá e respondo a todo mundo Beleza? Então é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui E nós se encontra no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí